Pai, não pode ser verdade. É o Kovu. Kovu! Eu vou pegar esse cara! Não me segura! Não me segura! Pomba, segura aqui! Ah, tá! Não me segura! Não me segura! Ah, tá! Você não entendeu o espírito da coisa! Não estou gostando de nada disso. Por que você voltou aqui? Simba, eu não tive nada a ver com... Aqui não é o seu lugar. Por favor, eu peço o seu perdão. Por favor, escute ele. Quieta! A primeira vez que veio aqui, você pediu meu julgamento. Eu o faço agora. Exílio! Não! 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 Kovu! Tú coming Fim Vergonha. Desgraça. Humilhação para toda uma raça. Só vergonha. Offenca! Desgraça. Atroce. Veio trazer a discórdia entre nós. Vergonha, defensa, desgraça As trocas mais vai brilhar Vai embora, ditador Vergonha, defensa, desgraça Atrás, vem o traseiro de esconde Vem do mal, vem da dor Ele é o trágico Vai fugir pro seu lar Mas a nossa raça não vai perdoar Ele não é bom de nós Ele jamais será bom de nós Nunca foi bom de nós Nem será Quem sentiu para nós Não mais voltará Pois agora não há mais nenhum Se vai acreditar que Ele é um Pois não és o de nós Vergonha, desgraça Vergonha, desgraça Vergonha Vergonha Uuuuuh E aí E aí E aí E aí E aí